80 anos Mais que celebrar um marco histórico, estamos celebrando o caminho que nos trouxe até ele, porque são poucas as empresas que passam por oito décadas de atuação e chegam a essa idade sendo líderes em seus mercados e buscando inovação em seus produtos. Nascemos da visão de dois dos maiores empreendedores do Brasil em todos os tempos, que viram na produção de seda artificial a chance de transformar a indústria brasileira de tecidos. Em 1937, iniciamos a produção de ácido sulfúrico e viscose, gerando subprodutos químicos de base que já incluíam variedades de nitrocelulose. Em menos de 10 anos, nos tornamos a maior indústria química de base de capital nacional. Com essa visão de oportunidade, trilhamos nosso caminho pelos próximos anos. Quando o Grupo Votorantim assumiu o controle total da empresa, nos anos 1960, nos reorganizamos focando a expansão e a rentabilidade. Se o negócio têxtil já era sucesso, a oportunidade para o futuro estava na nitrocelulose. Investimos na modernização e aumento da produção a partir da década de 1970, sempre tendo cuidado com o meio ambiente e rigorosos controles de emissão de poluentes. Assim, no final da década de 1990, a nitroquímica, pioneira na fabricação de nitrocelulose na América Latina, consolidou-se como um dos maiores, mais modernos e inovadores players do mercado mundial, posição que mantém nos dias de hoje. Desde 2011, a nitroquímica pertence ao Grupo Faro Capital, que escreve novas páginas dessa história de sucesso, mantendo e reforçando a tradição de excelência nas operações, responsabilidade social e ambiental e foco em segurança, sempre com olhar para o futuro e atenção às oportunidades para o crescimento e a expansão dos negócios. Hoje, somos reconhecidos como uma das melhores empresas do setor no Brasil, com atuação social relevante e solidez indiscutível. E comemoramos nossos 80 anos, com exportação recorde e inaugurando uma nova fábrica de soluções de nitrocelulose. São oito décadas de uma história que nos enche de orgulho e nos traz lições importantes para construirmos as próximas décadas de nossa empresa, sempre liderando em inovação e nos renovando para fazermos a diferença. E temos certeza, estamos prontos para irmos adiante, construindo ainda mais e chegando onde só os melhores conseguem. Legenda Adriana Zanotto